Olá, está no ar o Minuto Caprichoso. Boi Caprichoso chegou, a festa vai começar. Com a histórica estiagem, o Boi Caprichoso realizou mais uma ação de solidariedade. Foram entregues cestas básicas para sete comunidades indígenas do povo Sateremawé, do rio Aicurapá, em Parintins. No próximo dia 24 de novembro, o Movimento Marujada realiza em Manaus o Marujada Fest no Atlético Rio Negro Clube. O evento servirá de aquecimento para o Boi Manaus 2023, que acontece nos dias 1 e 2 de dezembro. Neste dia 20 de novembro, dia da consciência negra, relembramos que o Boi Caprichoso ocupa a arena do bombódromo com a sua arte para exaltar a resistência do povo negro. Acompanhe o Boi Caprichoso nas redes sociais e até o próximo Minuto Caprichoso. Música Oi Caprichoso Música 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 Música